Hoje eu vou falar sobre o problema dos carros autônomos. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre carros autônomos, mais especificamente os dilemas que podemos enfrentar com o aumento dessa tecnologia. Você pode até ficar empolgado com a ideia dos carros serem autônomos e até substituindo os carros humanos na direção. Isso pode melhorar e muito a relação dos humanos com o tráfego, porque poderia diminuir o estresse no trânsito, além de melhorar o fluxo de carros em um determinado trajeto. Só que com toda essa empolgação vem também uma baita preocupação. Pode não parecer, mas o número de acidentes envolvendo essa tecnologia de direção autônoma vem crescendo rapidamente e acaba deixando até os mais empolgados com a tecnologia em dúvida. E acredite, os desafios são reais. A Uber, uma das primeiras empresas a adotar a tecnologia de carros autônomos, recentemente abandonou a ideia de autonomia total. Mais recentemente, a Boeing recebeu uma multa de 2,5 bilhões de dólares devido ao desastre do 737 Max. No projeto do avião, percebeu-se que a posição dos motores poderia desestabilizar a aeronave, e com isso implantaram um sistema chamado de MCAS, que traduzindo, seria um sistema de aumento de características de manobra. Esse sistema totalmente autônomo foi desenvolvido para corrigir eventuais comandos dos pilotos que poderiam colocar em risco a sustentação da aeronave. Parecia uma ideia promissora, até que em 2018, um 737 Max, com apenas dois meses de uso, caiu poucos minutos depois de decolar do aeroporto de Jakarta deixando centenas de mortos. E não foi só esse, pois em 2019, outro Boeing 737 Max caiu seis minutos após a sua decolagem. O motivo? Bem, foi o sistema autônomo que tirava o controle do piloto e isso sem ele solicitar o piloto automático. Com esses sistemas autônomos, a tecnologia passou por muita revisão, mas há poucas discussões sobre o papel das pessoas. O que acontece quando substituímos o julgamento humano pela tecnologia? Essa situação é chamada pelos psicólogos de descarga cognitiva. Esse descarregamento cognitivo tornou-se mais comum com a introdução de novas tecnologias. Você confia em seu telefone para armazenar números de telefone que você memorizou? Você usa o GPS em vez de memorizar suas rotas de condução? Se você usa esse tipo de tecnologia, você já conhece os benefícios da descarga cognitiva. O descarregamento cognitivo transfere tarefas rotineiras do ser humano para algoritmos e robôs, e isso libera sua mente ocupada para lidar com atividades mais importantes. E se você já usou um robozinho desses de limpar a casa, sabe do precioso tempo que você ganha com outras coisas ao invés de varrer a casa. Apesar de seus muitos benefícios, o descarregamento cognitivo também introduz um novo conjunto de problemas. Quando realizamos atividades, também despertamos um senso de aprendizado e julgamento. Em um estudo, os pesquisadores pediram a um grupo de indivíduos que percorressem as ruas de Londres usando seu próprio julgamento. Um segundo grupo contou com a tecnologia GPS como guia. Notou-se que o grupo que utilizou o GPS teve menos atividade cerebral associada ao aprendizado e julgamento. No caso de carros autônomos, os motoristas podem ver suas habilidades de direção se degradarem com o tempo. Dois déficits primários podem acompanhar a descarga cognitiva. Primeiro, a descarga cognitiva pode levar ao esquecimento ou fracasso em aprender até mesmo procedimentos operacionais básicos. Na aviação, mesmo pilotos cuidadosamente selecionados e altamente treinados podem experimentar esses déficits. Os pilotos não conseguiram realizar tarefas básicas no desastre da Air France 447 onde um sensor de velocidade do ar falhou e o piloto automático foi desativado. Os pilotos estavam agora no controle do avião, mas nunca aprenderam ou esqueceram como recuperar o controle da aeronave quando ela rapidamente desceu para o desastre. Em segundo lugar, a descarga cognitiva também leva as pessoas a superestimar o valor da tecnologia, e isso pode levar ao excesso de confiança. Alguns carros possuem sistemas de controle de estabilidade, tração e frenagem. Isso faz com que os usuários que eventualmente levem seus veículos a situações inseguras, possuam a segurança de que automaticamente o sistema irá corrigi-los e evitar um desastre. Mas o problema é quando esse tipo de sistema é desligado por engano ou simplesmente deixa de funcionar. Esse mesmo tipo de excesso de confiança levou a acidentes em carros autônomos. Alguns motoristas dormiram ao volante e outros deixaram completamente o assento, apesar dos avisos de que o motorista deve estar sempre atento e engajado quando estiver no modo de direção automática. É claro que algumas soluções foram adotadas, como por exemplo, em alguns veículos, mesmo com a direção autônoma, o sistema pede que de tempos em tempos o motorista encoche a mão no volante para que o sistema entenda que o motorista ainda se encontra com a sua atenção no trânsito. E apesar dessas soluções serem promissoras, ainda não atingiram um nível aceitável de transparência. O Safety Score Beta, da Tesla por exemplo, monitora os hábitos de direção dos proprietários da Tesla e só ativa o recurso de direção autônoma para motoristas que atendem aos seus critérios em cinco fatores como o número de avisos de colisão frontal, frenagem brusca, curva agressiva, segmento inseguro e acionamento do piloto automático. Ou seja, o sistema nem liga se você não apresentar um nível de direção seguro ao volante. Mas muitos dos dados precisam de um pouco mais de transparência. Não existe um treinamento contínuo sobre o sistema. Imagina pagar mais de 10 mil dólares por um sistema de direção autônomo e o sistema simplesmente não deixar você ligado. Para que a gente consiga chegar em um nível de direção autônomo generalizado, vamos precisar de um pouco mais de tecnologia e principalmente educação. Amplos sistemas de apoio humano como supervisão, relatórios, treinamento e atenção às limitações humanas precisam ser abordados. O sucesso final dos carros autônomos dependerá do aprimoramento da tecnologia, mas também da educação dos motoristas ao volante. Isso sem falar em problemas mais práticos. Um problema enfrentado pelos desenvolvedores de carros autônomos é como lidar com as diferentes condições das estradas encontradas. Carros autônomos usam marcações de pista que suas câmeras captam para centralizarem na pista correta. Só que por exemplo, aqui no Brasil, muitas estradas estão se deteriorando com marcas desbotadas das faixas que são difíceis de detectar. Isso sem contar as estradas que simplesmente não possuem nenhuma indicação de faixa. Além dos problemas de sinalização das faixas, a falta de uniformidade da sinalização rodoviária e nos semáforos também pode ser um obstáculo para a tecnologia. Já percebeu que em algumas cidades até o tipo de semáforo é diferente e podem variar de posição de um lado da rua ou do outro? Claro, enquanto muitas áreas usam semáforos verticais, algumas cidades usam semáforos na horizontal. Pois é, isso dificulta e muito o entendimento desse tipo de dispositivo pelo sistema de detecção de direção autônomo. E assim, existe muita gente defendendo a tecnologia e elas citam um aumento da segurança na condução, mas a verdade é que o tempo em que esses carros estão sendo realmente testados tem muito pouco tempo para criar uma estatística mais precisa. Um problema que aparece com os carros autônomos é que eles possuem a característica de comunicarem entre si para controlar a direção. Só que os carros tradicionais não possuem esse mesmo sistema e eles são operados por humanos que podem apresentar comportamentos bem errados. À medida que as pessoas dirigem, elas fazem coisas como enviar mensagens pelo WhatsApp, dão aquela checada nas redes sociais e até mesmo conversam ao celular. Isso faz com que a presença de veículos conduzidos por humanos com esse tipo de atitude comece a anular fortemente o aumento da segurança que os carros autônomos prometem trazer. Outra preocupação é o tempo que leva um motorista humano em um carro parcialmente autônomo para retomar o controle do sistema de computador. À medida que a tecnologia de direção autônoma é gradualmente incorporada aos carros com recursos como controle de cruzeiro adaptativo e piloto automático, os motoristas ainda devem estar prontos e capazes de assumir o controle do veículo quando necessário. Só que os estudos mostram que um motorista confia demais no sistema de direção autônomo do carro, criando um tempo de atraso perigoso quando um motorista é solicitado a retomar o volante. Um experimento de Stanford mostrou que quando 48 motoristas foram instruídos a monitorar um carro no modo autônomo, acredite, 13 desses motoristas cochilaram. Mesmo acordado, o estudo mostrou que um motorista humano precisa de cerca de 5 segundos para retomar o controle de um veículo. Se um problema for iminente, como para evitar um atropelamento, 5 segundos podem ser muito tempo. Outro problema potencial é que os carros autônomos não terão como se comunicar com os pedestres. Os humanos conseguem identificar facilmente um pedestre e um ciclista, por exemplo. Já um veículo autônomo precisa transformar a imagem de uma câmera em informação para entender que o que está na frente dele é um pedestre e só aí tomar uma ação. Essa tecnologia pode até funcionar em questão de milissegundos, só que quem aí já não viu uma criança que passou despercebida entre alguns carros e correu pela rua? A capacidade do ser humano de entender o ambiente pode ir além de apenas ver a rua ou estrada em si e pode entender que uma criança que já estava correndo a uma certa distância poderá cruzar a via em algum momento e já iniciar uma frenagem antecipadamente. Ou seja, os veículos autônomos precisam desenvolver e muito o que chamamos de direção defensiva. Sendo bem sincero, eu gosto muito dos carros autônomos e eu ainda sonho em quem sabe um dia ter um, mas é claro que exige que tenhamos mais educação e consciência do uso desses sistemas. E você, já tem um carro autônomo ou sonha em ter um? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Esse é o seu momento para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.